Quatro, quatro baleias. Quatro ou cinco, baleias. Cinco. Pegou, amor? Pegou alguma coisa, agora o quê? Mete bronca, não desacredita, ela vai pôr mais. Peguei aqui. Pegou? Peguei. Grupo competitivo, pessoal. Uh! Vem para a Buzi Tour. Meu Deus. Que isso. Vai pegar a bola de novo. Vai. Vai bem perto, não é? Vai mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Que isso. Boa, preta. Vai pular de novo, preta. Vai pular, não desacredita. Mais para frente. Vai pular mais para frente. Que isso. Obrigado, Deus. Deus.